Então, essa semana eu tive a experiência de ter rejeitado um trabalho de carteira assinada. Então, eu tô aqui analisando um pouquinho o projeto aqui da minha esposa. A gente tá começando um canal aqui, eu tô inserindo ela no marketing digital. E eu tô aqui dando uma corrigida aqui, olhando, colocando o link de afiliado, verificando se tá tendo um clique. E um novo canal, um novo negócio que a gente tá começando. E eu acho que eu até falei na live, e eu vou, assim que ela fizer a primeira venda dela, eu vou tá fazendo um vídeo no canal falando sobre isso. Só pra mostrar pra você ter noção um pouquinho, ó. Ah, só pra você ter noção um pouquinho, ó. Eu tô aqui com um vídeo dela aqui, né. Colocando o link de afiliado aqui, de um curso de laço de tiara. Minha esposa, ela trabalha com isso, ela faz isso muito bem. Então, tô dando uma analisada aqui. Ó, esse daqui é o canal dela. Tem três vídeos por enquanto. Tem três vídeos apenas, ó. Que já está aí ganhando visualizações aos poucos. Já tem três inscritos. E é assim que é. É assim que o projeto começa, ó. Tô aqui no WordPress dela aqui, ó. Já está tendo clique nos links de afiliado dela. Esse daqui é o link do... Que tá no canal dela do YouTube, ó. Já teve alguns cliques, então... É assim que começa. É o que eu falo. É o que eu sempre falo. Não tem segredo. O segredo é você trabalhar, é você produzir. É criar conteúdo. Aí você pode até falar. Ah, mas eu tenho vergonha de gravar vídeo, ó. Minha esposa também tem vergonha. E ela faz o quê? Ela grava. Vou até botar pra rodar aqui, ó. Ela não aparece no vídeo, ó. Ela grava apenas a mão dela, ensinando a fazer aqui as coisas. E faz. Ela até falou comigo que quando fizer uns dez vídeos, ela vai aparecer no vídeo. E é assim que é, ó. Tá vendo? Não aparece no vídeo, produzindo conteúdo. E é isso. Tá tendo visualizações, as pessoas estão gostando. E é assim que começa um projeto. Não tem segredo. Não tem segredo. Eu tô aqui, eu sou o mentor dela, né? Então, tô aqui analisando aqui, colocando os links. E... E daqui a pouco ela vai fazer mais vídeos, ó. Vou até mostrar aqui um pouco. Só pra você ver, ó. Tem uns laços, tiaras aqui. Ela faz muito bem, ó. Top, né? Show de bola. Ela é sinistra nessas coisas. Então, cada um tem o seu talento. Cada um pode monetizar isso. E claro, né? Que ela sabendo fazer isso, eu tô integrando no Marketital. Já criamos um canal aqui. Já estamos... Fiz o WordPress pra ela aqui, né? Registrei o domínio dela. Laços do Tiara Infantil.com.br E estamos aqui no projeto. E assim que sair a primeira venda, é a saga aqui que a gente tá fazendo. Assim que sair a primeira venda dela, eu vou tá fazendo um vídeo aqui no canal. Pra mostrar que o segredo é trabalhar. O segredo de trabalhar é produzir conteúdo. Olá, tudo bom? Meu nome é Jefferson dos Santos. Bem-vindo aqui a mais um vídeo. Muito obrigado por você estar aqui me assistindo. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aí abaixo. Pra estar recebendo sempre mais conteúdos. Acione o sininho. Pra nunca perder nada que eu posto aqui, tá bom? Sempre tô falando aqui de assuntos bem legais. Sobre marketing digital, ideias de negócios, empreendedorismo. Então, se você gosta do assunto, se inscreva aí abaixo. E acione o sininho pra não perder nada, tá bom? Tô aqui na minha rede do conhecimento aqui, como sempre, absorvendo conteúdo. E essa semana eu tive uma experiência aí, né? Bem legal, bem incrível, bem diferente. De ter rejeitado um serviço de carteira assinada. O que eu vejo muitas pessoas buscando, né? Muitas pessoas aí desempregadas, infelizmente. Correndo atrás de um trabalho. Essa semana eu tive a experiência de rejeitar um trabalho, né? No começo do ano, começo desse ano, quando eu ainda não vivi do marketing digital. Quando eu ainda estava tendo, assim, resultados, mas não o suficiente que desse pra me viver do negócio. Eu ainda estava, né, colocando... Eu tava fazendo um servicinho de obra, um biscatezinho, né? Que, como fala aqui no Rio, né? Uns bicos por fora de obra. Mas eu estava buscando um serviço de carteira assinada pra poder ter... E é o que eu recomendo sempre pra quem quer começar, né? Se tá buscando um trabalho, continua buscando um trabalho. Porque o marketing digital não é resultados rápidos. Então, tem um tempo ali pra poder ter resultados. E é importante você estar trabalhando no seu emprego. Pra você ter a tranquilidade de estar pagando suas contas. E não ter o imediatismo de ter... Querer resultados rápidos no marketing digital. Então, eu tava assim ali no começo do ano, ainda colocando os currículos e tal. Eu tava querendo tentar arrumar uma vaga de porteiro. Porque eu já trabalhei de porteiro já um tempo atrás. Eu tava tentando arrumar uma vaga de porteiro porque era uma coisa que... Porteiro geralmente trabalha dia sim, dia não. Então, eu iria, né? Num dia não, que eu trabalhava em dedicar o meu negócio. E no outro dia eu trabalhava de porteiro. Então, dava pra me produzir mais no meu negócio de marketing digital. Então, eu tava correndo atrás dessa vaga aí. E... Botando currículos, né? No começo do ano eu fui e botei um currículo em um condomínio. Que fez aqui perto de casa, né? Construindo um condomínio aqui perto de casa. Fui e botei currículo lá. E legal, passou o tempo. Passou o tempo aí. Depois de março pra cá eu comecei a ter resultados legais. Assim, que... Que tava ultrapassando o... O meu... Os meus ganhos ali como pedreiro. Então, eu comecei a decidir viver do negócio. Eu já contei isso na live que eu fiz aqui. E em outros vídeos também. Aí eu passei a me dedicar somente ao marco de tal. Não quis mais saber de continuar procurando emprego. De trabalho, nada disso. E o que que aconteceu? Essa semana recebi uma ligação. Por incrível que pareça. Depois de alguns meses, né? E sempre aconteceu isso comigo, né? Mesmo eu sendo empregado. Quando a gente fica um tempo parado. A gente começa a procurar serviço. Não encontra nada. E quando aparece um... Começa a aparecer um monte, né? Não sei se com você também acontece isso. Comigo aconteceu muito isso. Arrumava um serviço. Aí apareceu um monte. E essa semana aconteceu. O dia eu recebeu a ligação. Eu atendi. E tal. O cara falando que era da empresa não sei o que. Eu até esqueci o nome. Que eu nem gravei. Aí falando que surgiu uma vaga. Se eu não estava interessado na vaga de porteiro. Que surgiu lá. E estava precisando. Ia fazer uma seleção e tal. Aí eu falei. Pô. Eu até falei. Pô. Mas tem tanto tempo já que eu coloquei o currículo. Nem esperava mais. Aí o cara. Não. Mas aqui o seu currículo está aqui na minha mão. Vem aqui na quinta-feira. Que eu vou fazer aqui uma seleção aqui. Que a gente vai começar a contratar. Aí eu falei. Pô. Não vai dar não. Já estou já trabalhando com o meu negócio. Que é o meu sonho. E eu não abandono esse sonho por emprego nenhum no mundo. Aí o cara. Pô. Tem certeza e tal. A gente gostou do seu perfil. Eu falei. Pô. Não. Não dá não. Não é o que eu quero não. Eu já estou vivendo do meu negócio. E eu não desisto do meu sonho por nada nesse mundo. E tive essa experiência de estar rejeitando um trabalho. Por incrível que pareça. Contradizendo aí o que está acontecendo no nosso país. E o marketing tal é isso. O que eu quero passar com esse vídeo aqui. É que o marketing tal te proporciona isso. Você trabalhar. E não digo nem somente o marketing tal. É o empreendedorismo. Você trabalhar para você. Para o seu negócio. Para você enriquecer você. Não enriquecer um patrão. Ele te proporciona isso. Ele te proporciona você não depender mais dos outros. Não depender mais de um emprego. Você realizar os seus sonhos. Você fazer o seu horário. Você batalhar pelos seus objetivos. E o marketing tal foi a forma que eu encontrei. Para poder vivenciar isso. Para poder buscar. Correr atrás. Trabalhar. Batalhar. Porque não é dinheiro fácil. Então é esse recado que eu queria deixar aqui nesse vídeo. Continue batalhando pelos seus sonhos. Se você escolheu o marketing tal como ferramenta. Para você alcançar os seus sonhos. Para você ter independência financeira. Para você largar o seu trabalho. Para você viver da internet. Continua. Persista. Não desista. Mesmo que você nesse momento esteja como eu estive no começo do ano. Eu estou gravando esse vídeo agora em outubro. No começo do ano agora de 2018. Como eu estive também ainda correndo atrás de trabalho. De emprego. Continua. Se você encontrar. Trabalhe. Mas sempre levando o seu projeto em paralelo. Nunca desista do seu negócio online. Sempre vá ali. Sacrifique os finais de semana. Os feriados. Que tenho certeza que vai valer muito a pena. Mais na frente. Você vai ver que valeu muito a pena. Todo esforço. Todo sacrifício. E você vai estar fazendo como eu fiz essa semana. Que é rejeitando o emprego. Dando um adeus a esse negócio de carteira assinada. Que prende a gente. E escraviza a pessoa. Até ela se aposentar. Iludindo ela. Que ela vai se aposentar. E no final da vida é complicado. A aposentadoria não dá nem para remédio. E isso se não acabar um dia. Que tudo indica. Então. Era isso que eu queria falar nesse vídeo aqui. Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu queria compartilhar aqui. Essa experiência que eu tive essa semana. E... Que é bem diferente. E eu espero que tenha feito sentido para você. Que você nunca desiste dos seus sonhos. Nunca desiste do marketing digital. Tá bom? Então é isso. Eu fico por aqui então. Se você gostou. Fez sentido. Compartilhe o vídeo aí. Para estar chegando a mais pessoas ainda. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Para estar recebendo sempre mais conteúdo. Como esse. E também. Deixa o seu joinha no vídeo aí. Que ajuda o vídeo a aparecer para mais pessoas no YouTube também. E deixe seu comentário abaixo. Dizendo o que você achou. Se você já teve essa experiência. Se você quer ter essa experiência. De estar em breve rejeitando serviço de cartaz assinada. Porque você decidiu lutar pelo seu sonho. Que é trabalhar para você. Que é fazer você enriquecer. E não uma outra pessoa. Um patrão. Tá bom? Então é isso. Obrigado por ter me assistido até aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.